Música Ei, tem jangada no mar Ei, hoje tem arrastão Ei, todo mundo pescar Chega de sombra, João Jovem Olha o arrastão entrando no mar sem fim É meu irmão, me traz e manja pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim É meu irmão, me traz e manja pra mim Minha santa Bárbara Me abençoai Quero me casar com Janaí Ei, puxa bem devagar Ei, já vem vindo arrastão Ei, é a rainha do mar Vem, vem na rede João Pra mim Vale a mim, Deus, nosso Senhor do bom fim Nunca jamais se viu tanto peixe assim Vale a mim, Deus, nosso Senhor do bom fim Nunca jamais se viu tanto peixe assim Não, não eu Amém.